Música 4 a 1 no placar bola em jogo Kerney Protege, está sob pressão É desarmado Música I will be Palinha Tenta proteger, disputa firme João Palinha recebe Palinha com a bola Para o Broha É escanteio, vai sair a cobrança Sobe a placa, tem alteração Bateu por cima Na área Tira em cima da linha Caio, a bola não entra Milagre, Vilani Teve atenção e reflexo Gol Que para efeito final Muda pouco A goleada está pronta Dá para ver pelo replay Como a defesa foi mal Tentou afastar o perigo E acabou devolvendo a bola Muito perto do próprio gol E na sequência Pagaram o preço Vacilo feio Recomeça o jogo 4 a 2 Bernardo Silva Kovacic Usa o corpo Protege Stones Jogo acabando Reta final Uma derrota dura Até aqui Diante da galera Hoje faltou muita coisa Vilani Principalmente atenção E consistência Durante os 90 minutos Hoje não era o dia deles E não podem reclamar Dessa derrota Por dois gols Andrés Pereira Como ela Recupera A posse da bola Tem apoio Chegando por ali Perderam a posse Da bola Grealish Retoma a marcação Bem na bola I will be Boa proteção da bola Dá o bote Para colocar ordem Na casa Vai protegendo a bola De Bruyne Folden recebe o passe Ele protege Vai levando A bola troca de lado Andrés Pereira Andrés Pereira William pediu Providencial Para acabar com o perigo Que desarme É arremesso Chega bem Para retomar a posse De bola na defesa Andrés Pereira Interceptado Foi bem Mata o ataque Protege Usa bem o corpo Walker O tempo passa Que passa A frente no placar Eles valorizam A aposta da bola Esperam pelo apito final I will be I will be Andrés Pereira William pediu Avança bem Ganha campo Está esperando Abrir uma brecha A queima Roupa Sensacional Caio E a finalização Foi de muito perto Vilani Ele foi bem Demais Bateu Bateu Bola Viaja para a área Joga simples Joga simples Joga sério Tira dali Valoriza a posse Procura espaço Dá para sair O contra-ataque Dá para ouvir Que a torcida Não gostou Da decisão Da arbitragem Vilani Estão revoltados Walker 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 Vai descendo Para o ataque Foden com ela Ele segura o jogo Para ver se alguém Chega para o passe Para fazer o gol Desarma limpo Na área Aiwobi Dá uma segurada Espera alguém se aproximar Aiwobi com ela Cortou Da ponta Para o meio Prende a bola Espera a chance Desarma o perigo Na área de defesa Phil Foden Walker Protege Usa o corpo Julián Álvares Aí Julián Álvares Bernardo Silva Dá a dividida Limpa na bola Pode sair O contra-ataque Olha só Ele vai ganhando Metos Vai ganhando O campo De Bruyne Reelich Recebe Protege bem A bola Entrada limpa Toma a bola Na boa Toma a bola Toma a bola Toma a bola Toma a bola